Salve rapaziada, como é que tá tudo certo? Passando aqui pra deixar o nosso resumão Pachola de hoje, um dia muito quente, um dia de representação lá no CT Luiz Carvalho. Antes deixa teu like e já te inscreve no canal da Rádio Pachola pra ficar por dentro de tudo que rola no dia a dia do nosso imortal tricolor. Falou Matheus Henrique lá no CT Luiz Carvalho, disse que a importância desse momento do Grêmio agora é de muita polêmica, é de muitos torcedores reclamando, gente querendo a cabeça do Renato, do plantel, é de trabalhar em silêncio, trabalhar quieto e trazer resultado dentro de campo. Outra notícia boa foi que o GMPR correu de novo ao redor do CT Luiz Carvalho, treinou, fez umas brincadeiras com bola e cada vez mais está próximo de sua reestreia com a camisa do Grêmio. Pedro Joramel também já está de volta, vai ser relacionado já pro jogo contra o Juventude no sábado e é mais um reforço que o Grêmio ganha. Walter Kahneman, talvez, talvez, veja bem, talvez deve estar em campo na estreia do Grêmio na terça, né, na Copa Libertadores da América contra a equipe do América de Cali. Não é certo ainda, se recupera de uma pancada no dedão do pé. Pra quem não sabe, ele perdeu parcialmente uma parte da unha, né, então ali é complicado, a gente sabe que dói e dói bastante, né, rapaziada. Falando um pouquinho sobre a polêmica aqui, e quero sempre trazer esse assunto à tona. Pô, galera, fazer enquete em rede social perguntando quem é que deve substituir o Renato. Não, na boa, isso aí é a minha opinião, tá? Mas é de uma... Torcida fica meio mimizenta, assim, às vezes. Era obrigação vencer o Caxias, era, não venceu, tem maior plantel, blá, blá, blá. Mas daí, cara, a galera se apega em tudo, enche o saco dos caras que estão lá na Sapucaí. Aí o... Cara, os jogadores foram pra vários lugares, uns foram pra Sapucaí, outros foram pra praia em Xangri lá, outros foram em Cidreira, pra empinhar o Cidreira, pra praia. Enfim, os caras estavam de folga, então faz parte do cronograma e do planejamento. Não estava no planejamento perder pro Caxias? Não estava. Mas estava a folga prevista no planejamento, foi cumprida, deram a folga pros caras. Eu acho que não tem problema nenhum os caras saírem beber um negocinho, até porque, eu vou dizer de novo, se tivesse vencido, ia valer aquela máxima que time que bebe e vence. Então, assim, acho que não existe outro treinador no Brasil pra substituir o Renato. Acho que a gente tem um bom plantel nesse ano. Foi mudada toda a diretoria de futebol, foi o pedido da torcida dispensar e emprestar vários jogadores que, segundo os próprios torcedores, atrapalharam o Grêmio no ano passado. O Grêmio entendeu o recado, entendeu isso, fez isso, entendeu o recado que tinha que trocar a direção de futebol, trocou. Entendeu o recado que a torcida também queria que o Renato ficasse. Todo final de ano a gente fica naquela, né? Meu Deus, vai renovar, não vai renovar. Renovou, ficou. Acho que tem que dar tempo ao tempo. É um começo de trabalho. E aqui nos comentários a galera vai dizer, ah, o Juliano passa pano, a Rádio Pachola passa pano. Isso é minha opinião que eu estou trazendo aqui na rádio. E acho que é uma opinião da rádio também. Acho que a gente tem que ser coerente. Então, assim, calma. É um começo de trabalho. O Grêmio em 2017 foi eliminado para o Novo Hamburgo nos pênaltis, no Galchão. Eliminado do campeonato, não do turno. Eliminado do campeonato. Foi lá e venceu a Copa Libertadores depois. E aí é sempre aquela história. Começa a amar o ano, aí começa a ter resultados positivos na temporada. Me perdoa, Renato. Me perdoa, fulano. Eu acho que a gente tem que ter um momento de calma. Não dá para entrar na onda da própria imprensa aqui no Estado que vem de uma puta polêmica. Primeira polêmica, tá? Coluna do Guerrinha lá no site deles dizendo que Thiago Neves não deu resposta ainda. Porra, cara. O cara entrou 3, 4 jogos, 30 minutos. Não joga desde outubro do ano passado quando teve toda a polêmica lá no Cruzeiro. É óbvio que não vai render. Aí um dia que ele foi curtir uma folga e tomar um negócio, a galera vai ficar de cara dizendo que ele não vai render por causa disso também. Bah, daí é muita loucura na cabeça das pessoas. É muita birra. Eu estou no Twitter agora de novo. vejo que no Twitter a galera fazendo enquete pedindo outro treinador. Dizendo que o Diego Souza já não serve mais. Que o Vitor Ferraz já não serve mais. Estava todo mundo maravilhado com ele uma semana antes do Grêmio Caxias. Então assim, não podemos comentar em cima de resultado ou ficar indignados com o que sai na imprensa. Que é um puta caça-clic muitas vezes. A galera quer ali soltar uma pauta polêmica, um título polêmico, uma pauta polêmica para entrar ali, clicar e ganhar. Vocês não sabem, essa galera ganha em clique por minuto. É CPM. Eles ganham para a galera que clica e acabam lendo as notícias deles. Assim como a gente na Rádio Pachola também ganha quando eu gravo vídeos aqui e tem bastante visualização, entendeu? Mas a gente não trabalha em cima da polêmica. O nosso trabalho aqui na Rádio Pachola é muito sério. O meu trabalho na Rádio Pachola é muito sério também. Eu trabalho em cima de fatos, em cima de verdades, em cima de ter um perfil com muito mais recuo, muito mais calma do que agressivo. E ontem até o Esperoto me chamou, a gente estava conversando e tal. Ele falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, cara. Que absurdo. Porque o Grêmio... Eu falei, cara, acho que a gente tem que ter calma, Esperoto. Não é o momento da gente sair metendo pau a própria torcida e acabar comprando uma briga aí com imprensa, aumentar a briga com torcedores e tudo mais. Porque, cara, é um começo de trabalho. A gente venceu o Grenal, a estratégia acertada para o Grenal, correta. Concordo que tem que criticar. E eu critiquei, assim como os guris criticaram também na Rádio Pachola. Não poderia ter perdido para o Caxias. Não poderia. Mas também, em cima de estrutura, não é até arrasada. Não é porque perdeu para o Caxias. O Renato não tem nem que desembarcar em Porto Alegre. Tem que ser demitido. Não é porque perdeu para o Caxias que o Thiago Neves não deu resposta ainda e ele está bebendo e tirando onda na nossa cara. Não é porque perdeu para o Caxias que o Diego Souza não serve mais de uma hora para outra. Não é porque perdeu para o Caxias que o Matheus Henrique está com a cabeça no muro da nuvem e que o Cebolinha não é mais o mesmo e quer ir embora. Não é porque perdeu para o Caxias que o Pepe foi vendido ontem, como estavam falando, que o Pepe teria sido vendido, quando não foi vendido para ninguém. Então, assim, acho que a nossa torcida tem que ter uma coerência. Cobramos porque perdeu para o Caxias o turno? Cobramos. E cobramos forte. Quem assistiu a nossa transmissão viu. Quem viu o vídeo pós-jogo do Leonardo Radairi também viu. Foi um Grêmio sonolento, previsível, que achou que ia resolver o jogo a qualquer momento. Foi ridículo. Não deveria ter perdido para o Caxias o turno. Porém, passou. Agora, porque perdeu, não é ter arrasado e querer a cabeça de todo mundo. Então, assim, rapaziada, Grêmio Juventude no sábado, estreia no segundo turno, foco todo voltado para a Copa Libertadores. Já vou trazer uma informação antes aqui, tá? Porque a galera vai ficar toda com mimimi, indignada. Mas é o seguinte, está previsto na programação do Grêmio, está prevista na programação do Grêmio, repito, está previsto na programação do Grêmio, que no segundo turno o Grêmio vai mesclar titulares com reservas. O Grêmio não vai jogar 100% com os titulares. No meio do caminho teve um erro, uma quebra no nosso planejamento? Teve. A gente não esperava perder para o Caxias. Poderia ser um segundo turno muito mais tranquilo, testando o Thiago Neves, entrando aos poucos o Jean-Pierre. Mas vai ser na correria. E o futebol é pressão e é assim mesmo que funciona. E esse plantel do Grêmio, muitas vezes pressionado, deu respostas. Comparações com o ano passado. Eu acho que ano passado a gente não teve peça de reposição quando chegaram os jogos decisivos. Quando chegaram os jogos decisivos, teve muitos jogadores lesionados, principalmente contra o Flamengo aqui e lá. E aí as peças de reposição para esses jogadores lesionados eram suficientes. Então assim, muita calma, pessoal. É um ano que está começando ainda. A gente está recém em fevereiro. Já vencemos um Grenal dentro do Beira Rio. Tiramos a possibilidade de título do turno deles. Falhamos contra o Caxias, é verdade. Tem que ser feita a meia-culpa, tem que ser feita a meia-culpa, tem que rever muita coisa, tem que rever muita coisa. Mas é um início de trabalho. Tanto para jogadores que chegaram aqui, quanto para o próprio time do Grêmio, que está começando o seu trabalho na temporada. O time tem que encaixar de novo. Tem peças ali que estão em defasagem física. Então tudo isso eu entendo. E isso não é passar pano. São processos naturais que acontecem no clube e que a gente tem que aguardar. Mas como o futebol é emoção, é muito passional, nós como torcedores queremos o resultado de imediato. Não me interessa se o Thiago Neves está com defasagem física. Não me interessa se o Maicon está velho ou não está velho. Eu quero o resultado. Não me interessa o Renato. Bota qualquer treinador e eu quero ganhar. Foda-se. Não é assim que funciona. Acho que um trabalho duradouro, um trabalho consolidado, assim como está sendo o do Grêmio nos últimos anos, esse sim dá resultado. E o presidente Romildo já aprovou isso, mantendo os jogadores aqui, que são grandes contratações. Manter Jeromel, manter grandes jogadores aqui, também são grandes contratações. Então acho que a gente tem que dar tempo ao tempo e não tem que ficar tão indignados assim e ir para a rede social fazer enquete se querem qual o outro treinador que deve substituir o Renato. Porra, aí não, né? Aí estão de sacanagem comigo. E pode comentar aqui, ficar bravo comigo, dizer que eu passo pano, porque eu acho que a gente tem que ser coerente e dar tempo ao tempo. Certo, rapaziada? Essa é a minha opinião aqui de hoje. Muito provavelmente eu vou estar lá no Ceteiro Escarvalha. Talvez, tá? Não é certo. Aí na manhã, para cobrir o treino do Grêmio, tem que ver se eu vou estar com equipamento suficiente. Os guris estão curtindo uma folguinha e ali vocês têm que meter pau nos guris também. É absurdo curtir folguinha. Para vocês verem como é que funciona, né? Então, enfim, rapaziada, a Rádio Pachola volta com tudo no sábado para Grêmio Juventude. Não lembro o horário. Podem me criticar aqui no post também. Tá tudo certo. Tá liberado. É carnaval. Vamos beber. Tá tudo tranquilo. E tá tudo certo. Feito, povo azul. Lembrando que a Rádio Pachola tem programa. Às 14h, o Redação. Às 16h, o Arena. Às 20h, Pachola. Segundas e sextas, às 19h, o Pachola Rock Go com o Joel Prestes. Valeu, povo azul. Forte abraço. Tchau.